Mais emprego, mais geração de renda. Nós vamos construir ele em três etapas. Agora, nessa primeira etapa, vai ter o Surf Rios, que é um toboágua com pista de 30 metros de comprimento, são quatro pistas. Nós vamos ter também a piscina, com todos aqueles brinquedos infantis, que é esse sapinho, o pelicano. Nós vamos ter restaurante, vamos ter os vestiários, vamos ter os chalés. Já vai começar agora a venda de chalés e também a venda dos passaportes. Então, assim, é um mundo de diversão. Você pode se divertir no parque aquático durante todo o dia e descansar no seu chalé. Pote Fibra, nós somos uma empresa especializada em parque aquático, que nós atuamos em mais de 22 estados do Brasil. E aqui em Campo Maior, nós estamos fazendo essa parceria com Arca Parque Resort. Venha para cá, para o Arca Parque Resort. Você e sua família, lazer, conforto e diversão, tudo em um só lugar. Olha só, vamos agora com notícias internacionais. A correspondente Meio Norte, na Europa, já está ao vivo com a gente. Aí ela está, Socorro Sampaio, que, na verdade, é a embaixadora da rede Meio Norte, lá na Europa. Boa tarde, Socorro. Olá, Amadeu. Boa tarde para vocês todos. Que esse vento daqui chegue um pouquinho aí para brandar o BR Obró, que já soube, fiquei informado, fui informada que o BR Obró agora foi nacionalizado, né? Sim, sim. Está no Brasil inteiro. Verdade. Ô, Socorro... Tecnologia, Piauiense. Pois não? Exportando tecnologia. Ô, Socorro, o Trump teve alta, terá alta, está de alta. Qual é a situação? Amadeu, a equipe médica do presidente americano, Donald Trump, vai se reunir hoje para avaliar se ele já pode receber alta, já tem condições de receber alta e voltar para a Casa Branca. A expectativa é que o presidente vai, sim, receber alta hoje. O chefe de gabinete do Trump, o Mark Meadows, diz que o estado de saúde do presidente melhorou bastante durante a última noite. Isso aumenta as chances dele receber alta hoje. Essa é a expectativa. O presidente parece realmente que melhorou, Amadeu. Ele acordou com todo o gás, acordou tweetando. Ele escreveu, acordou fazendo campanha pelas redes sociais. Ele escreveu, o presidente Trump escreveu 15 tweets em apenas meia hora. E, claro, pedindo voto, enfatizando o sucesso do primeiro mandato. E esse tuitaço aconteceu após a chuva de críticas que o presidente recebeu e que continua recebendo por essas imagens que a gente vê aí. O presidente saiu de carro do hospital em que está internado para saudar os apoiadores na porta do hospital. O presidente disse que foi fazer uma surpresa, uma surpresa aos patriotas que estavam na rua, que estavam na porta do hospital, torcendo por ele. Mas os médicos, muitos médicos, Amadeu, do mundo inteiro, consideram o ato uma irresponsabilidade. O presidente americano colocou em risco a vida dos assessores, a vida do serviço secreto. A primeira-dama, Melânia, também atualizou a situação no Twitter, diz que está bem, está se recuperando na Casa Branca. Já são 12 pessoas ligadas ao presidente, 12 pessoas ligadas à Casa Branca que testaram positivo para a Covid-19. A última pessoa anunciou agora há pouco, anunciou hoje à tarde, é a porta-voz à Casa Branca, Kayleigh McNanny. Anunciou que testou positivo para a Covid-19 e que vai cumprir quarentena. Ela e também, Amadeu, a gente vê as imagens, ela chega de máscara, depois ela tira a máscara, fala com os repórteres, com os jornalistas sem máscara, ela é do time do presidente que não gosta de máscaras, Amadeu. E saiu uma pesquisa, aliás, os Estados Unidos todo dia tem uma pesquisa, né? Dizendo que o Biden está 14 pontos na frente do Trump e tudo. Eu, sinceramente, lá é confuso, né? A eleição lá não é fácil de entender, tem colégios eleitorais e nem sempre o que recebe mais votos vira presidente, né? Vamos aguardar. Inclusive que tem pesquisa também que muita gente quer, Amadeu, que o presidente americano, as eleições nos Estados Unidos sejam como o eleito seja o que recebe o maior número de votos. Isso é uma... Que não é o caso. Isso é uma democracia que foi pensada pelos pais da pátria, lá na fundação da América, né? Do Estado americano, de forma a que não só aquele clamor popular, o algazarra das ruas, que às vezes é momentânea e muito volátil, interferisse na eleição e que se garantisse que os Estados, com as suas diferenças de configuração de emprego, de renda, de cidadania, fossem todos bem representados. É confuso, é confuso no fim das contas, mas eles devem se entender lá. A questão é... O problema é deles. É justo. O problema é deles. O problema é deles. Mas o problema é deles. Aliás, a Organização Mundial de Saúde informou que a cada 10 habitantes do mundo, um já teve Covid, é isso? Pois é, Amadeu, um pode ter... Pode ter tido, né? É, provavelmente sim. Então, isso representa, Amadeu, apenas 10% da população que já teve, já foi infectado pelo coronavírus. Desculpe, você está falando comigo? Não ouvi. ...de rebanho ocorre... Não estou ouvindo. Está me ouvindo agora? Agora sim, agora sim, Amadeu. A chamada imunidade de rebanho ocorre quando se alcança 66%, né? A gente está em 10%. Está bem longe. Pois é, Amadeu, o diretor de emergência, o diretor, um dos diretores da Organização Mundial da Saúde, o Irlandeis, Mike Ryan, disse hoje que esse número é muito baixo, apenas 10% da população que contrai o vírus. Então, isso significa, segundo o Mike Ryan, que é um número baixíssimo, ou seja, o mundo continua em alto risco e que a pandemia vai continuar acelerando. Já o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, pediu solidariedade e liderança firme aos países. Ele lembrou que, embora todos os países tenham sido afetados pelo vírus, a pandemia é desigual. Dez países têm 70% de todos os casos e mortes e apenas três países respondem pela metade das infecções e óbitos. situação complicada na Espanha, é o país que tem o maior número de novos casos de Covid-19, a taxa de infecção mais alta aqui na Europa, na Espanha. E agora, mais duas cidades vão entrar em confinamento na Espanha, confinamento que começa a partir de amanhã. Isso para conter o avanço da doença. Além de Madrid, agora, León e Palência, cidades com menos de 125 mil habitantes, vão fechar parcialmente, vão ficar isoladas. Na França, hoje, os parisienses deram um tchau, por enquanto, para os bares. Os bares de Paris e dos subúrbios da capital francesa fecham a partir de amanhã. Os restaurantes podem funcionar, mas têm que obedecer às medidas sanitárias. O país registra, por volta de 250, um pouco mais, de casos, 260 casos para cada 100 mil habitantes. E a ocupação dos leitos das UTIs já chega a 36%. 32 mil pessoas já morreram na França, de acordo com dados oficiais. E aqui na Irlanda, Amadeu, a equipe de emergência de saúde pública recomendou ontem ao governo que decrete isolamento total no país pelas próximas quatro semanas para também conter essa segunda onda de Covid-19 aqui na Irlanda. Caiu o sinal da socorro, mas as informações que ela traz dessa tentativa de contenção da segunda onda na Europa só mostra que, sem a vacina, enquanto não houver a vacina disponível, a gente precisa seguir tudo que foi recomendado lá no início da pandemia. Usar a máscara, fazer, respeitar o distanciamento, fazer a higienização constante de tudo, alimentos, tudo, mãos, alimentos, tudo, objetos, sanitização e é só sair de casa na necessidade. Se puder, fique em casa. É esse o recado que essa nova crise na Europa está dando para o mundo. Agora, ô socorro, lá na Rússia, uma prefeita se elegeu prometendo uma faxina na cidade. A prefeita era a faxineira da prefeitura, Amadeu. Agora ela vai abandonar a vassoura, abandonou o espanador para assumir o cargo, para sentar na cadeira do que era chefe dela. A gente vê a foto aí. É a Marina Udigodiskaya, de 35 anos. Ela trabalhou como faxineira da cidade de Povaliquino durante mais de quatro anos. E se candidatou, Amadeu, para ajudar o prefeito a se reeleger, porque são necessários duas pessoas, pelo menos duas pessoas, para que tenham uma eleição para concorrer. Mas não apareceu o adversário. Então o prefeito convenceu a faxineira a se candidatar ao cargo. E aí o tiro saiu pela culatra. Ela venceu a eleição, a faxineira venceu a eleição por 62% dos votos. Do lado esquerdo do vídeo é o prefeito que perdeu a eleição. Ela disse que ficou completamente chocada. Ela não fez nada, nunca fez campanha, não sabe administrar, achou que ninguém fosse votar nela. Pois é, Amadeu é uma cidade pequena, uma cidade que fica a 500 quilômetros de Moscou, uma cidade com pouco mais de 500 habitantes. Ela disse que lá ninguém faz campanha, não faz panfletagem, não é reunião, porque todo mundo conhece todo mundo. Agora, Amadeu, é o seguinte, ela não pode nem, se ela pensou em se recusar a não assumir o cargo. Mas se ela fizesse isso, ela e o partido dela, o partido dos aposentados, eles teriam que pagar as despesas para a nova eleição. Então, o jeito é assumir, talvez depois renunciar. Mas aí não tem vice. Se ela renuncia, quem que assume é, Amadeu? Aí tem que fazer outra eleição, né? Agora, o detalhe. Esse prefeito é muito querido, hein? Pois é, uma onda. E a oposição, Amadeu, disse, é porque o prefeito é do partido pro-Kremlin, pro-Vladimir Putin. Está um pouco explicado. E a oposição diz justamente isso, que as pessoas estão tão revoltadas com o sistema que vota para qualquer um, até para uma faxineira. Não, desmerecendo a faxineira, porque ela não queria ser eleita, entrou para ajudar o chefe, não tem nenhuma experiência, achou que nunca fosse vencer. E está aí, Amadeu, cadeira de prefeita. Então, obrigado, Socorro Sampaio. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde. Olha só, vamos falar...